Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Canal Magia Cigana, no ar novamente, também temos o canal Universo Místico, que estamos lançando, que é o canal de tarô e baralho cigano. Então, pessoal, você quer sair da pobreza? Também tem uma coisa, tem que estar com a mentalidade, tem que mudar a mentalidade, ser alegre, ter um equilíbrio emocional, paz, porque nada, a gente pode fazer uma simpatia, com fé, colocar muita fé e aqui na mente estar a mentalidade de pobreza, de escassez, não adianta nada. Aí não adianta, então tem que mudar o pensamento, mude o pensamento que você vai ver. Eu sou rica, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou abundante. Começa a repetir para você ver que vai mudando a energia e os pensamentos, porque tudo começa na mente. Então, assim, quer enterrar a pobreza? Vamos fazer? Com muita fé? Tenho certeza? Então vamos lá. Você pega um vaso, um vaso aí, pode ser qualquer vasinho, menos que tenha espinho. Pode ser uma espada de São Jorge, pode ser qualquer vasinho aí. Pode ser um vasinho pequeno, tipo assim, igual o meu. Pode ser um vasinho maior, pode ser lá no seu quintal. Aquela flor que você acha linda, maravilhosa, pode ser também um vaso, mas tem que ser vaso. Pegue uma moeda, pode ser de qualquer valor. Uma moeda, ó, de qualquer valor. Qualquer valor que você tem, 25 centavos, 10 centavos, 1 real, tem que ser dourada, tá? E de preferência, a lavada e seca, até porque muda a energia. Moeda, você sabe, ela percorre vários, né? Que nem o dinheiro percorre vários, ela circula. Então, lavada e seca. Pode ser de 5 centavos, Rita, pode ser de 5 centavos. Seja bem-vindo ao canal, quem for inscrito. Pela primeira vez que tá chegando, você não vai se arrepender de estar nesse canal. Tem muita simpatia, muita novidade. É só fazer com fé e pensamento positivo. Só isso. Para tudo dar certo. Ó. Uma moedinha aí, de qualquer valor. Aí, você vai enterrar no vaso. Enterra no vasinho. Estou enterrando a minha pobreza. Faça com muita fé, enterre com muita fé. Tampe, né, com a terrinha. Aí, você vai deixar por 7 dias dentro do vaso. Depois de 7 dias, conta. 1, 2, 3, hoje é terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, sexta-feira, sexta-feira. Estou, estou desenterrando a minha riqueza. Estou desenterrando a minha riqueza. Estou desenterrando a minha riqueza. Aí, você vai guardar a moeda dentro da sua carteira por 15 dias, como um amuleto. Depois de 15 dias, você comece a gastar. Porque ela tem que circular. Tá bom, pessoal? Só porque que a moeda tem que circular. Porque dinheiro é uma energia. A moeda só representa. Só representa. Você vai ver como vai entrar, assim, ó, dinheiro imediato pra você. É maravilhosa essa simpatia. Ela é bem antiga. Aí, já coloque aí nos comentários, 520, ativo o dinheiro imediato. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa simpatia de hoje. Se inscrevam aí no canal. Deixem seu joinha a pé, tem dedão aí. Porque a gente está aqui para o seu desenvolvimento financeiro. Grátis. Então, a todos os inscritos, a todos os comentários. Que fazem a gente se inspirar. Se inspirar e crescer mais com a ajuda de vocês. Porque é vocês que fazem esse canal. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Que o povo cigano do ouro traga muita riqueza, muita fartura, muita prosperidade para a sua casa. Beijos de luz. Ficamos por aqui. E aí